Mas assim, a gente tem que parabenizar o nosso big boys, né? O Paulo Guimarães é uma pessoa muito sensível, uma pessoa assim que não tem medo, aposta e dá certo. E assim, quando ele resolveu sair de filiadas para se tornar... Isso ocorreu em 2011. Isso, regional. Foi uma coisa corajosa. Deu certo. Hoje a gente já está em mais de oito estados, né? E crescendo aí a cada dia. Então assim, a gente só tem que parabenizar. TV fechada agora em 20, né? Justamente, fechar. A gente tem que parabenizar essa iniciativa do nosso presidente que realmente fez acontecer. E hoje aqui somos livros, né? De pesquisa. São quantos programas que tem aqui? A pesquisa, ela analisou 21 programas da emissora. Na ocasião, ela tinha na grade de programação 40 programas. Eu escolhi 21, aqueles referenciais dentro de cada gênero. Então nós temos o perfil dos programas na pesquisa. Temos também como esse programa está desenvolvendo o seu conteúdo. Então eu costumo dizer que a pesquisa está dividida em duas etapas. Ela mostra como acontece... Como a Rede Meu Nossa está desenvolvendo a regionalização da mídia, que é a expansão com sua estrutura física para os lugares. E também a regionalização na mídia, que é o conteúdo daqueles lugares onde a emissora está aparecendo na tela. Na tela. Então, são dois processos de regionalização que acontecem.